Olá, boa noite, boa noite queridos amigos, Maria, boa noite, seja bem-vinda. Estamos dando início, deixa eu desligar a música, para a gente mandar os aviõezinhos. Divinha, boa noite querida, seja bem-vinda, parabéns lá pelo trabalho, pelo trabalho de divulgação, e divulgação não, o trabalho fantástico de levar alimento àqueles irmãos necessitados, logo mais à noite eu vou fazer a postagem, tá? Nós vamos fazer a postagem, e aí vamos, estou mandando os aviõezinhos agora, enquanto estão chegando, Marcelo, boa noite meu amigo, seja bem-vindo. Clara, boa noite, como é que foi a comemoração de ontem? Espero que tenha sido tudo bem, com certeza, né Clara? Sempre bom rever amigos, encontrar os amigos, mas louva, boa noite, seja bem-vinda. Eu não vivo, agora que eu vi que você chegou. Eu vi a Clara te cumprimentando, seja bem-vinda também. Então, amigos, Will, boa noite querido, seja bem-vindo. A Livinha está aí com a gente, e ela fez um trabalho de divulgação, não. Ô Jesus, estou com divulgação na cabeça, não tem nada de divulgação. Tom, boa noite. Lúcia, boa noite, sejam bem-vindos. Ela fez um trabalho de distribuição de panetones e marmitinhas de Natal para os moradores de rua aqui da cidade, e um trabalho magnífico que eles vêm fazendo com muito amor, com muito carinho. E a gente conseguiu auxiliar na distribuição de alguns panetones. Também foi muito bom a gente poder ajudar de uma forma ou de outra. Então, aquela campanha que surgiu exatamente, eu vou até fazer a postagem de novo, né? Jorge, boa noite querido, seja bem-vindo. Eu vou repostar aquele tópico. Adriana, boa noite. Na verdade, deixa eu ver aqui. É de um texto que é chamado Uma Campanha Permanente. Dessa Campanha Permanente, nós conseguimos ter a intuição de fazer, retomar essa campanha de arrecadação para a gente fazer a distribuição dos panetones, né? Cláudia, boa noite. Um beijo para o Everton, para a Mari também, se ela estiver por aí. A Lívia fez um comentário aqui que não está aparecendo. Gente, esses dias não... Muito sono, Lúcia. Ah, faz parte, viu? Faz parte. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. A Lívia falando, gratidão a todos que auxiliaram. Que Deus abençoe a todos que possamos fazer Natal todo dia. É verdade, né, Lívia? Jacira, boa noite. Diretamente do Rio Grande do Sul. A Jacira saiu do Recife e foi para o Rio Grande do Sul. Em Santa Maria. Santa Maria, mãe de Deus, né? Jacira, seja bem-vinda, querida. Alegria contar com você também. Um beijo para o nosso querido Ari, que está chegando conosco agora. E Jacira está passeando. É muito bom, né? Passear é muito bom. E eu estou com saudades, falo para vocês sem sombra de dúvida, viu? Estou com saudades de uma viagem. Não sei nem o que é viagem, mas, né? Faz tanto tempo. Olá, Martielli. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Martielli também estava viajando. Foi para as terras gaúchas de Gramado, Bento Gonçalves, Garibaldi, Canela e etc. E tal, né? Flavinha está por lá. Flavinha está lá. Mandou um vídeo rápido de um presépio ao vivo muito lindo, por sinal. Débora, boa noite. Seja bem-vinda. E a Martielli retornou às lives, tá? Martielli retornou hoje às lives. E eu confundi. A hora que eu fui olhar, achei que era sete, já era quase oito a hora que eu entrei na live. E a Martielli já estava terminando. E tanta correria que a gente se perde, né? Olha só, Jacira vai para Gramado passar o Natal. Que coisa boa, hein? Que coisa boa. Muito bom, né? Muito bom mesmo. E como eu estava dizendo a vocês, deixa eu fixar o comentário. O Everton está mandando beijo de luz para todos os amigos do coração. E hoje é aniversário de Marquinho Faria. Daqui a pouco eu falo o nome dele, daqui a pouco ele aparece. Então, hoje é aniversário do Marquinho. E quando ele entrar, vocês podem cumprimentá-lo livremente, tá? Vamos fixar o comentário aqui primeiro. Opa! Fixado. A Clara está indo para o interior de São Paulo amanhã. Para onde você vai, Clara? Conta para nós. Conte para a gente para onde você vai. Maslova, boa noite. Ah, boa noite. Já cumprimentei a Maslova. Tomei o... Deixa eu lembrar. Então, a Martieli voltou para a live hoje, né? Toda quarta-feira. Agora ela está retomando às 19 horas. Eu me atrapalhei no horário. Ourinhos e chavantes. Nossa, Clara, é longe pra caramba daqui. É longe daqui. Bem lá para o... Perto de Presidente Prudente, acredito eu, né? Clayson, boa noite. Silvia, boa noite. Seja bem-vinda. Então, estava falando para vocês. Martieli retornou às lives. E... Depois, mais tarde, teve uma live do casal de Kardec também. O pessoal é maravilhoso. Aquele casal, eu falei, eles estão show, viu? Quase tão maravilhoso quanto a Minas Gerais. Mas... Mineiro é assim, né? Só puxa a brasa para a sardinha. Nesse que deu o nosso querido João Carlos. Por falar em Mineiro, né? João Carlos falou que sai de Minas, mas... Quer dizer, ele saiu de Minas, mas Minas continua nele. É, chegou para a prece final, né? Fazer o quê? Eu me confundi no horário. Hora que eu achei que era um horário... Achei que era 15 para 7, era 15 para as 8. Mas... Fazer o quê? Acontece. Aí é um artilho que faz chamada e dá dura na gente. Fala assim, olha, Luísio chegou atrasado. Foi sem querer, né? Como fala o Chaves, que você gosta. Foi sem querer querendo, né? Mas, olha só. Amanhã nós teremos a penúltima live da semana. Desculpa, a última live da semana desses momentos com Jerônimo Mendonça. Às 22 horas. Na véspera de Natal, nós vamos fazer uma live especial. Flexões sobre o Natal. E vai ser às 18 horas, excepcionalmente, na sexta-feira. Silene, boa noite, seja bem-vinda. É horário de verão em Araraquara. O sol está aí demorando para se pôr aqui, viu? A morada do sol. Está um calor insuportável que, olha, não está fácil não aqui. E a Clara vai pegar um calor lá em Ourinhos. Jesus do céu, Deus te ajude, viu, Clara? Vai estar calor lá. Aquela região é muito quente. Pelo menos que eu me lembre, né? Então, a live amanhã é normal, às 22 horas. E na sexta-feira nós vamos fazer uma live fora do Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Nós vamos falar, fazer uma live especial Reflexões Natal, né? Então, vocês estão convidados a estar conosco às 18 horas. Ah, você já morou lá? Nossa! Nossa! E se acostumou muito, né, com o clima aí. João Envia, ele é bem mais tranquilo, né? Travou o Masluva. Entre e sai que às vezes dá certo. Estou acompanhando aqui pelo meu computador. Dá para a gente ver o... Voltou lá. É assim que acontece, hein, o Masluva? Quando dá uma travada, a gente entra e sai da live que flui. É isso aí. Não é fácil, não. Mas vai se preparando, né? Se prepara. Vamos lá, então, né? Eu coloquei uma foto logo no começo. Vou mostrar novamente para vocês. Aí, chegou o aniversariante. Pronto, antes de começar. Boa noite, Marquinho Faria. Parabéns pelos seus 25 anos de idade. Já te dei três anos a mais, onde falei que você estava com 22. Mas 22 é o dia do seu aniversário, né? Então, parabéns, Marquinho. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Que Jesus te proteja. Abençoe sempre. E se você quiser, depois das nossas reflexões, entrar aqui um pouquinho, né? Para dar um alô para o pessoal. Eu te chamo aí. Fica à vontade. Você já vai se preparando, né? Se bem que você já é. Você já não é debutante. Que você já participou de uma live comigo. Mas você vai se preparando para a sua live em fevereiro, tá? Então, Marquinho, com 25 anos, gente. Quanto saudade de quando... De três anos atrás, quando eu tinha 25, né? Olá, Dinei. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Daniele, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Então, Marquinho, fique à vontade. Se no final da live você quiser entrar, tá? Fique à vontade. O Dinei é um querido amigo, né? O baiano espírita. A gente sempre brinca com ele, né? Que não é o Divaldo que está entrando na live. É o nosso amigo Dinei, que é um querido amigo, que já fiz live com ele. E é um rapaz fantástico. Tem bastante conhecimento também. É uma alegria contar com você na nossa live, viu, Dinei? Seja sempre bem-vindo. Ó, vou mostrar para vocês, então, esta foto. Esta foto de 1971, tá? 1971. Nós temos aqui em cima a Márcia França, loira, que hoje em dia lembra muito a Betânia, Maria Betânia, que é filha dela. Aqui é o Chico, tá? Aqui dessa senhora é Aura Muniz Pratari, provavelmente alguma parente do Nicola, não sei exatamente quem é. A Betânia, essa menininha aqui. E o menininho é o... Deixa eu ver... O Júlio César, que eu acredito, salvo engano, é o irmão da Betânia também, filho da Márcia, tá? Então, esta foto foi uma visita que o Chico Xavier fez a Ituiutaba. Wilton, boa noite, meu querido. Boa noite com Jesus. Parabéns por seu trabalho de levar a ceia junto àqueles corações tão queridos, necessitados na véspera de Natal. Sabe o que eu falo que realmente uma coisa interessante seria se a gente pudesse sair do aconchego do nosso lar, né? E fazer, colocar uma mesa na rua. E quem viesse veio, né? Cada um levar um prato e fazer uma reunião assim, bem fraterna, bem sem muita comilança. Mas cada um leva um prato, uma bebida ali, comemora, troca bastante energia, que é muito bom, né? Então, vamos ver vidas passadas, né? Uma breve revelação das vidas pregressas do Jerônimo, né? Então, vamos ver. Depois eu mostro uma outra foto do final. Durante o primeiro encontro dos amigos de Jerônimo Mendonça, realizado no Centro Espírita Ceareiros de Jesus, em 2016, Márcia França relatou. Quando Chico Xavier esteve em Ituiutaba, em 1971, pela única vez, houve um diálogo importante e revelador entre Jerônimo e o médium. Jerônimo, ao ser perguntado por Chico como estava, ele disse, Ah, meu amigo, sinto-me como um rei destronado. Meu trono agora é a cama. Chico, então, passou a mão por sua cabeça e respondeu, Jerônimo, todas as vezes que vejo você, eu tenho vontade de ler romance de uma rainha. Tempos mais tarde, no Grupo Espírita da Prece, na cidade de Uberaba, estando todos reunidos após Chico atender à multidão, alguém perguntou, Chico, o que é feito do personagem Orenzebe, do livro romance de uma rainha? Chico, então, disse, Orenzebe, está por aí, de avião. Soube que a barca de Orenzebe está voando por aí. Em alguns dias, estando Jerônimo em Ituiutaba, um senhor comprou duas passagens de avião, mandou retirar os bancos e levou Jerônimo para fazer palestras em São Paulo. Enfim, juntaram-se as suas reminiscências, as dicas do nobre amigo Chico Xavier. Tempos mais tarde, novamente em Uberaba, fato curioso e engraçado aconteceu. Como a cama de Jerônimo não entrava dentro do Grupo Espírita da Prece, Jerônimo ficava no gramado, aguardando Chico no final da noite. Enquanto isso, era comum as pessoas se ajuntarem ao seu lado para ouvir suas anedotas e, muitas vezes, se aconselharem. Uma moça se aproximou e disse, Jerônimo, me ajude. Estou há muitos dias sem dormir. Ele preocupou-se. Mas por que, minha filha, o que houve? É ela. E li romance de uma rainha e estou com muito medo daquele príncipe Orenzebe. Não consigo dormir de tanto medo. Tem jeito de você me ajudar? Jerônimo, mais do que depressa, tranquilizou a moça. Ah, minha filha, já vou te ajudar agora. Orenzebe está paralítico, cego, não mexe com as mãos e não faz nada com ninguém. Ele não consegue nem beber café. Pode dormir tranquila. Ele está aprisionado. Outro fato curioso sobre as lembranças de vidas passadas de Jerônimo encontramos em um cartão postal enviado por ele à amiga Márcia França. Sempre que viajava, enviava cartas e postais aos amigos mais íntimos, pois ficava muitos dias fora da cidade. O cartão, datado de 8 de novembro de 1983, na cidade de Peruíbe, São Paulo, diz Somente pelos laços das reencarnações é que poderemos compreender a justiça divina e sua consequente misericórdia para conosco. A reencarnação expiatória será sempre uma bênção ao espírito endividado desejoso de avançar. Eu falei para vocês que eu ia mostrar a foto. Esta foto aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar direito para vocês aqui. Espera aí. Deixa eu ver. Está fora de enquadramento difícil, gente. Assim, tentando dar uma olhada aqui. Pronto. Esta foto aqui é do primeiro encontro de amigos de Jerônimo Mendonça que foi realizado em 2016. Eu participei do quinto encontro de amigos de Jerônimo Mendonça que foi o ano passado, que foi virtual. Então, está difícil para mostrar esta foto aqui porque ela está um pouco embaçada também e aqui não está ajudando muito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco para vocês deste encontro. Aqui nós vamos ver assim Zilene Nogueira, Nicola Fratari, Manuel Tibúrcio, Antônio Almeida, Márcia Franças, Cirila Costa, Telmo Costa, Maria Bethânia França e Abadil Costa no primeiro encontro de amigos de Jerônimo Mendonça em 2016. A Márcia França, que era aquela mocinha, essa daqui, essa loirinha aqui, que está aqui, a Márcia França em 2016 está aqui, esta senhora aqui, que já esteve aqui conosco. A Maria Bethânia, que é aquela menininha, está aqui, essa daqui também. E esse fato revelador, realmente, quando o Jerônimo veio para, começou a vir para Araraquara, ele coloca, ele comentava com muita frequência esse acontecimento, que o Chico tinha revelado ao Jerônimo que uma das encarnações de Jerônimo era esse príncipe Horenzebe, que viveu numa dinastia do Egito e que cometeu atrocidades, sabe? Cometia muitos, é crimes bárbaros que ele cometia, sabe? Principalmente, seduzindo muitas moças. É uma história que eu não li o romance de uma rainha, mas quem leu, o João Carlos parece que chegou a ler o romance de uma rainha que o João Carlos vai estudando bastante a respeito do Jerônimo, né? É pena que ele não está aqui para ele falar alguma coisa. A Daniela falou, imaginamos a maturidade espiritual do Jerônimo para saber a verdade sobre si e conseguir seguir em frente. Uma outra encarnação do Jerônimo também, segundo o relato dos livros aí, que ele teria sido deixa eu ver o nome daquele o príncipe da Baviera, eu não lembro o nome dele. João Carlos estivesse aqui ele ia ser uma mão na roda, porque ele já estudou bastante sobre isso. Passou por várias encarnações, mas ele cometeu muitas coisas erradas, como ontem vocês lembram que a Antusa comentou que ele fez várias coisas erradas e nesse momento aqui é praticamente uma revelação, porque o Jerônimo tinha bastante contato com a Márcia França, tanto que no relato que a Márcia França faz de um outro livro, que nós já até comentamos aqui, quando ela entrou, não conhecia o Jerônimo, quando ela foi para conhecer o Jerônimo ela se sentiu um torpor, como se ela tivesse sido em uma espécie de desdobramento sendo levado para as marchas do Rio Nilo. Fico até emocionado aqui, envolve até a gente essa energia, né? E a Márcia até comentou uma coisa muito engraçada que quando fizeram a logo do Lar Espírita Após do Amanhecer fizeram de um como se fosse duas montanhas e ao fundo o sol, só que aquelas duas montanhas praticamente parecem duas pirâmides, uma coisa assim até em é meio surreal até da gente analisar. Mas esse fato aqui de vidas passadas é uma coisa que eu coloco sempre para você, né? Marquinho dizendo teve o preparo para saber o que foi e deveria ser. Esse é um uns grandes ensinamentos, né? O que eu falo assim para vocês? A gente sempre tem essa curiosidade de saber quem a gente foi em outras vidas. Bom, eu falo para vocês com certeza isso aí é uma constatação minha particular, eu falo para vocês com certeza boa coisa a gente não foi, tá? Nós estamos usando a nossa melhor roupa, é a nossa melhor encadernação como eu brinco com vocês, tá? Nossa melhor encadernação. E certamente para que que eu vou querer saber o que fui? Para alguns espíritos usar uma realidade revelada de vidas passadas por uma questão de alguma situação específica. Mas não é para todo mundo. Ah, eu vou falar assim, ah, eu fui quem? Eu fui um rei, eu fui um príncipe, uma menina, ah, eu fui uma princesa. Gente, ninguém foi vassalo, né? Ninguém foi serviçal. E a gente não precisa se preocupar muito, né? Mas a gente já foi de tudo um pouco. Sim, verdade. E a gente quer se falar, ah, eu fui um rei de tal, não sei o que, não sei o que lá. Para que, né? Olá, Nisse, boa noite, seja bem-vinda. Mas no caso específico do Jerônimo, tinha uma razão de ser, né? Tinha uma razão de ser dessa revelação e o Chico tinha uma, ele captava perfeitamente essa situação, né? E tendo tido tantos problemas, tinha muitos obsessores, com certeza, viu, Will? Com certeza ele tinha muitos obsessores, tanto que há um relato que parece que o Jerônimo vai, não sei se vai ter nesse livro do Nicola, porque eu estou lendo com vocês, né? Cada capítulo eu vou lendo antes, mas eu leio praticamente no dia que eu leio com vocês. Então, teve um dia que o Jerônimo não conseguia dormir, né? Que ele dormia muito pouco e ele chegou a ligar para a Márcia, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Ele chegou a ligar para a Márcia para pedir que ela orasse com ele porque havia um espírito que estava atormentando constantemente, então ele precisava de muita prece naquele momento. Então, trazia realmente problemas de encarnações, de perseguição, com certeza, gente, com certeza. Como eu falei, é uma pena que João Carlos não está aí, porque João Carlos ia dar uma costurada boa nessa questão do romance de uma rainha. Como eu não li, eu não posso falar, né? Mas é o livro de Rochester, se não me engano, eram dois volumes e parece que agora uniram num único volume esse livro, tá? Isso é mais para a questão quem quer ter uma curiosidade da vivência de Lorenzeb que, segundo consta, foi uma das encarnações de Jerônimo Mendonça. Por isso que ele veio, justifica-se muitas provas porque ele passou, né? Mas é o que a gente fala, quem fomos, pouco importa, né? O que foi o Jerônimo em outras vidas também pouco importa. O que importa, na verdade, é o que ele fez nessa última encarnação. Qual é o trabalho que ele levou avante? Qual foi, que eu diria para vocês assim, qual foi a grandiosidade desta encarnação? Porque, por exemplo, se ele tivesse, né, cometido um monte de atrocidades em outras vidas, Olá, Vilma, boa noite, seja bem-vinda, tivesse feito horrores, chegou nessa encarnação, ele tivesse perpetrado nos erros, continuando a errar, continuando a fazer um monte de coisas erradas, como a Antusa falou. Ele, em vez de progredir, ele estaria estacionado e até comprometeria ainda mais a sua encarnação. Mas, como João Carlos fez um comentário uma vez, o Jerônimo chegou lá, bateu a mão lá no balcão de reencarnação e falou, feche a conta aí que eu vou pagar tudo, não quero ficar devendo mais nada. Aí ele pediu essa encarnação com uma dificuldade enorme, né, Daniel falou que subiu, deixa eu ver. O início da remissão espiritual começa com arrependimento e o auto-perdão. Com certeza o Jerônimo já tinha alcançado essa etapa. Verdade, verdade mesmo. E, então, o que eu queria colocar? O Marquinho está aí, dá na live. Cadê o Marquinho? Já cumprimentamos, viu, Regina? Aliás, já falei para o Marquinho se ele quiser, depois, né, já terminar as nossas reflexões, ele entra aqui na live e para a gente dar os parabéns assim ao vivo e a cores. Ele já vai treinando, né, ele já não é debutante como eu falei, ele já participou de uma live comigo, então ele vai treinando para dia 5 de fevereiro do ano que vem, né? Já está aí, Marquinho, já está chegando. E, então, o que eu estava dizendo? As nossas encarnações pretéritas que já foram. Hoje nós somos o reflexo das nossas encarnações. Os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações de hoje vão refletir no futuro. Por isso que a gente tem que fazer esse vigilância constante. Para a gente não, se a gente tentar quitar algumas das nossas duplicatas, para a gente chegar do lado de lá, não devendo tanto. Agora, o duro que muitos de nós, em vez de quitar as dívidas, vamos acumulando mais débitos. E o consumismo espiritual, ele é muito perigoso. Sabe essa onda de consumismo que as pessoas, principalmente, quando as pessoas ficaram em casa, não tinham o que fazer, então começaram a comprar de tudo. Comprava coisas que não tinha nem razão e precisava. Comprava, de modo a dizer, um elefante branco. E aí não sabia o que fazer com aquele elefante branco. Aí compravam outra coisa. E aí comprando, gente, esse consumismo exagerado reflete também na nossa vivência espiritual. O que nós vamos consumindo espiritualmente também que vai comprometendo a nossa encarnação? A gente precisa tomar muito cuidado. A questão principal, eu preciso daquilo? Nathalie, boa noite, seja bem-vinda. Eu preciso realmente daquilo? Vai me trazer alguma, é uma necessidade ou é um supérfluo? Então, tudo bem, gente, até pode comprar o supérfluo. Mas às vezes a gente se endivida e não consegue pagar. Aí vem o banco e toma. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Aí a gente faz um paralelo, né? Falei da, você compra aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Tem uma frase, né? Você compra aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para um uso que você não vai fazer. Alguma coisa nesse sentido. E a nossa vida espiritual também acaba sendo muitas vezes nesse nível. Nesse nível. Por isso, cuidado com as nossas aquisições espirituais. Vamos fazer boas compras, né? Não vamos entrar, né? Nós não vamos entrar, né? No cheque especial, né? Que a gente fala, né? Por quê? A misericórdia de vida, ela é, né? O próprio nome já diz, é misericórdia, né? Porque a gente vai construindo, consumindo, fazendo as, desculpa, vamos fazendo as nossas compras no atacado, né? Compramos de tudo que vai acontecendo, comprometemos toda a nossa encarnação e quando chega na hora de pagar, né? Como nós não somos espíritos que temos, como que a gente pode dizer, lastro, né? Não temos crédito suficiente, a espiritualidade maior permite que a gente vá pagando os nossos débitos em suaves prestações. Tanto o fato curioso que a Márcia França comentou conosco na última live que ela esteve com a gente, que quando eles concluíram o lar espírita pouso de um amanhecer, a Márcia estava radiante, estava toda alegre, feliz e foi, né? Falar para o Chico, Chico, concluímos o lar espírita, a creche, né? Pouso do amanhecer, estamos felizes, viemos aqui te convidar para a inauguração, tal, tal, tudo aquilo, né? E aí o Chico vira para a Márcia duplicata vencida, amiga? Duplicata vencida, não estava fazendo nada mais do que pagar débitos de encarnações anteriores. Então, quando você faz um trabalho que atinge uma coletividade maior, com certeza você vai ter o retorno, né? Você vai ter o retorno daquilo que você está fazendo em quitação dos seus débitos pretéritos, tá? Quitação dos seus débitos pretéritos. Eu vou... Marquinho, deixa eu te perguntar aí. Deixa eu ver se o Marquinho está aqui, vai gente, antes de... Não, aqui vai ficar ruim, aqui vai ficar meu dedo aparecendo. Não, deixa quieto. Marquinho, você está na live? Deixa eu saber se você está na live ou não. Se você estiver na live, eu não vou pôr o dedo lá em cima que vai ficar estranho a coisa, eu não gosto muito de fazer chamada. Se você estiver, se você quiser, dá um alô para mim se você quiser entrar depois, eu vou fazer mais uma leitura para as pessoas que chegaram depois, tá? E aí você, tá? Se quiser entrar para a gente te cumprimentar, fique à vontade, tá bom? Se não, nós compreendemos perfeitamente. Bom, enquanto o Marquinho não decide se ele vem ou não vem, se ele está na live ou não, Regina, cata o Marquinho lá, vê se ele está aí. Eu vou... a Regina é tia do Marquinho, só para vocês saberem. Eu vou ler novamente essas vidas passadas, tá bom? Durante o primeiro encontro dos amigos de Jerônimo Mendonça, realizado no Centro Espírita, Ceareiros de Jesus, em 2016, Márcia França relatou, Quando Chico Xavier esteve em Tuiutaba, em 1971, pela única vez, houve um diálogo importante e revelador entre Jerônimo e o Médio. Jerônimo, ao ser perguntado por Chico como estava, disse-lhe, Ah, meu amigo, sinto-me como um rei destronado, meu trono agora é a cama. Chico, então, passou a mão na sua cabeça e respondeu, Jerônimo, todas as vezes que eu te vejo, eu tenho vontade de ler romance de uma rainha. Tempos mais tarde, no Grupo Espírita da Prece, na cidade de Uberaba, estando todos reunidos, após Chico atender a multidão, alguém perguntou, Chico, o que é feito do personagem Rorenzebe do livro romance de uma rainha? O Chico, então, disse, Rorenzebe, está por aí de avião. Soube que a barca de Rorenzebe está voando por aí. Em alguns dias, estando Jerônimo em Ituitaba, um senhor comprou duas passagens de avião, mandou retirar os bancos e levou Jerônimo para fazer palestras em São Paulo. Enfim, juntaram-se as suas reminiscências às dicas do nome do nobre amigo Chico Xavier. Tempos mais tarde, novamente em Uberaba, fato curioso ocorreu. Como a cama de Jerônimo não estava, não entrava dentro do grupo espírita da prece, Jerônimo ficava no gramado, aguardando Chico no final da noite. Enquanto isso, era comum as pessoas se ajuntarem ao seu lado para ouvir suas anedotas e muitas vezes se aconselharem. uma moça aproximou-se e disse Jerônimo me ajude. Estou há muitos dias sem dormir. Ele preocupou-se. Mas por que minha filha? O que houve? E ela Li romance de uma rainha. Estou com muito medo daquele príncipe Rorenzebe. Não consigo dormir de tanto medo. Tem jeito de você me ajudar? Jerônimo, mais do que depressa, tranquilizou a moça. Ah, minha filha, já vou te ajudar agora. Rorenzebe está paralítico, cego, não mexe com as mãos e não faz nada com ninguém. Ele não consegue nem beber café. Pode dormir tranquila. Ele está aprisionado. Outro fato curioso sobre as lembranças de vidas passadas de Jerônimo, encontramos em um cartão postal enviado por ele à amiga Márcia França. Sempre que Jerônimo viajava, enviava cartas e postais aos amigos mais íntimos, pois ele ficava muitos dias fora da cidade. O cartão datado de 8 de novembro de 1983 da cidade de Peruíbe, São Paulo, diz Hoje sou príncipe sem barca e com amor no coração. Lembrança afetuosa, Jerônimo Mendoza. Somente pelos laços das reencarnações é que podemos compreender a justiça divina e sua consequente misericórdia para conosco. A reencarnação expiatória será sempre uma benção ao espírito endividado desejoso de avançar. Eu lembro aqui de um fato curioso também que quando Jerônimo vinha para Araraquara ele ficava na casa de um casal amigo nosso a Silvinha e o Lauro e um certo dia o Jerônimo falou para Silvinha Silvinha leia o romance de uma rainha que você vai se encontrar aí ela falou eu Jerônimo não vou ler não pelo amor de Deus deixa eu ver aqui cadê olha esse livro Asas da Liberdade eu já ouvi falar também desse livro mas eu não conheço eu não conheço esse livro não está dentro olha o João Carlos está fazendo uma falta enorme aqui porque o João Carlos é o meu ponto eletrônico nessas questões vamos perguntar para o João Carlos depois Daniel eu vou marcar aqui vou até marcar esse copiar aqui para depois perguntar para o João Carlos ou então até para a Kátia que é mais fácil a Kátia lá do Lar Espírita Após do Amanhecer é a melhor pessoa para a gente para trazer essas revelações tá e antes de trazer o Marquinho aqui para a live na live de amanhã intitulada Remédio Errado vai ter uma passagem uma passagem também com a nossa querida Antusa tá e eu vou mostrar vou dar um spoiler da live de segunda-feira para vocês é humor anti-apropriador para aqueles que nunca o Jerônimo não perdeu a vista de uma as duas de uma vez só na primeiro momento ele perdeu uma visão ele teve que extrair um dos olhos e na segunda na segunda vez teve que tirar a outra tá então foi tudo em doses homeopáticas que foi acontecendo com ele então amanhã nós vamos ter uma história relativamente curta tá chamada Remédio Errado né que a com a participação também da Antusa perfeito preparado Marquinho para receber os nossos parabéns posso te trazer vamos lá ver se o Marquinho está afinado deixa eu ver calma devagar para não fechar live cadê o Marquinho Marquinho sumiu daqui olha aqui Oi gente boa noite boa noite Marquinho seja bem-vindo parabéns obrigado muito obrigado muito obrigado 25 anos Marquinho é o pior que a idade que eu tô fazendo não tem nem como inverter porque se inverter dá a mesma coisa parece uma vez que o meu filho era pequeno né uma senhora chegou e falou brincando com ele inverteu a idade dele né e ele quis assim fazer uma brincadeira com ela falando que ela tinha 18 né só que ele falou invertido 81 ai ai é eu tô fazendo 3.3 então não tem como inverter olha só a idade de Pris tem Marquinho tá vendo só Marquinho graças a Deus consegui chegar até a presente idade continuará sim com certeza né Marquinhos vai sim com certeza olha o pessoal tá tudo te dando os parabéns viu Marquinho gente gente muito obrigado que Deus abençoe a cada um de vocês pelos votos de felicitações eu ainda sou um pouco nervoso em live sabe não uns medos uns chutes umas pernas mole mas tudo bem mas ó eu gostaria eu gostaria de agradecer muito a Luísa porque nesse último ano a Luísa me ajudou bastante com orações com com reflexões com com falas assim muito importante sabe que foi um divisor de águas na minha vida e gostaria de agradecer mesmo e pedir que Deus continue te abençoando que você continue trazendo essas reflexões pra gente nas lives que faz a gente assim não é só um texto você traz a emoção você traz o carinho você traz a conversa e junto com todos que está aqui junto traz esse momento assim traz alívio pra tantos corações trouxe pro meu e pra muita gente então que a nossa mãe Maria te abençoe continue te abençoando que o nosso Mestre Jesus continue estendo contigo sempre e que o nosso Pai Maior continue abençoando essa tua live que olha é fantástica eu só tenho que agradecer viu Luísa olha demais assim sem palavras Marquinho a live não é minha a live é nossa tá é que eu sempre falo esse projeto embora a gente utilize a fala do Jerônimo nem mesmo do Jerônimo é né é da espiritualidade a gente é meio instrumento pra gente entrar trazendo essas mensagens né e a Vilma tá dizendo que você achará do falecido marido dela né que desencarnou recentemente e é uma pessoa que também a gente tá colhendo bastante nesse grupo esse grupo né Marquinho a gente fala assim é um grupo de amigos que a gente se reencontrou que a gente se reencontrou na pandemia né porque ninguém continua assim o grupo da gente é mais ou menos essas pessoas que estão sempre conosco e a gente fica muito feliz e a ideia daquele projeto lá de refletindo com amigos inclusive a Daniela veio até a ideia de trazer a Daniela era pra trazer pro ano que vem mas foi o insight que surgiu e aí veio né e você aceitou estar conosco em fevereiro né vai ser muito bom e eu quis te trazer também hoje não só pra te cumprimentar assim né pra que o pessoal te conhecesse né não só pela fotinha mas pra que ouvisse sua voz te conhecesse também mas pra que você vá perdendo um pouco do receio né você já dá na segunda né não é só a primeira a primeira você já fez lá atrás falta perder 99% 1% já tá já tá mais tranquilo mas olha gente o que eu queria dizer é que as lives tanto nesse livro que tá sendo estudado agora do Nicola mas de tantos outros assim se o pessoal até procurar às vezes por tema específico tanto no youtube quanto aqui no próprio instagram tem cada texto que mexe com as suas emoções que mexe com você que te faz aprender que traz acolhimento e é muito importante sabe independente se naquele dia você está bem que continue deixando você bem ou naquele dia que você não tá tão bem assim que vai te trazer um colo um carinho então eu acho que é muito importante pra mim me faz muito bem estar todos os dias aqui às 10 horas assistindo acompanhando a live por mais que eu não converse muito não dê não troque muita ideia mas eu tô quietinho assistindo e é muito importante a gente até ficou preocupado você tinha fugido da live acabou a bateria do celular daí eu liguei a live no computador daí carregou um pouquinho e tá carregando aqui tá certo no dia seguinte no dia da live lá você põe pra carregar deixa ele carregadinho né você vai ter muita coisa pra falar Marquinho você fica tranquilo fica tranquilo tá você vê que eu não coloco ninguém e saia justa né eu só tô empurrando as pessoas só hoje eu tô mais relax sabe tô mais relaxado assim tô mais tranquilo mas ainda mas é igual tu mesmo já falou né que pra gente falar de Jesus não precisa ter vergonha né então se a gente tá falando da doutrina espírita a vergonha vai embora rapidinho sim e a gente aqui não é a gente que tem que aparecer né opa caiu bem-vindo ao clube tá vendo só bem-vindo ao clube quem não derruba celular não faz live caiu de novo Marquinho já derrubei três só derrubou duas tá vendo não mas é bom que agora eu vou ensaiando agora que daí no dia eu já tô mais mais tranquilo eu falei pra você que inclusive né eu deixo as pessoas também bem tranquilas que antigamente a gente tinha como a gente ia fazer as lives live test né a gente fazia e as pessoas entravam tudo mais não gente é uma live test ficava explicando hoje a gente tem um recurso que você pode fazer uma live test privativa né permite que a gente faça esse esse bate-papo eu fiz com o casal de Kardec né que é o Lucas e a Mari eu fiz com a Cláudia com o Everton com a Mari também né então dá pra você fazer e também se você quiser depois subir a live test também dá pra subir se quiser né então é importante pra você treinar enquadramento foco né e perder um pouco do medo o som tá bom? tá bom sim é o enquadramento essas coisas assim então aí muita tecnologia pra uma cabeça tão pequena a Nissinha tá falando né do que a Nissinha que eu fiquei sabendo que era a Nisse né quando ela me chamou uma vez pra fazer uma palestra no centro dela no centro que ela frequenta né ninguém tem centro aqui né a gente não tem centro nenhum o centro que a gente frequenta né então já falei assim né ela já participou também com a gente o pessoal vai perdendo um pouco do medo vai entrando então vai ficando legal é então a gente vai indo devagarzinho devagarzinho a gente vai indo vai dando uns cumprimentos vai dando uns oi assim de surpresa qual a sensação da live de sábado espera um pouquinho não sei pra quem ah o Marquinho acho que deve ser pra você que tá perguntando a Clara tá perguntando mas ele vai fazer só em fevereiro Clara é ainda tem bastante tem chão ainda tem chão tem a Jacira antes a Jacira que está em Rio Grande do Sul tá perto de você Marquinho um pouco mais pra baixo claro né mas ela foi de Recife pra Santa Maria olha só é o interessante que esse teu novo projeto você vai conseguir falar com pessoas o Brasil inteiro né é pretendemos ter sotaque diferente é eu que eu falo assim na verdade né isso aí foi uma uma intuição que a gente teve lá pro encontro espírita que a gente fala assim podemos ter sotaques diferente mas temos uma única só linguagem do amor né então a gente fala sempre assim essa que é a verdade o Carlos e a Natália estão aí também agora que eu tô vendo chegaram agora pra te ver Marquinho tá vendo pra te cumprimentar gente agradeço viu de coração o João Carlos chegou agora o João Carlos entrou agora olha só o João Carlos tava precisando de você lá atrás João pra me dar umas dicas dos livros do Jerônimo né ó o João o Aiso olha só ó o João tá dentro dos parabéns ah obrigado João a minha tia dizendo que entrou aqui que te conheceu através de mim que a gente tem a live e o Marquinho teve a felicidade é eu sei o Marquinho teve a felicidade qual teve a Martiel e a Flavinha de se encontrarem né você encontrou a Camila Tosini pessoalmente exatamente exatamente foi eu fui numa palestra presencial na Casa Espírita que eu frequento aqui em Curitiba é o Caminheiros do Bem e ela já tinha já mais ou menos conversado com a minha tia que eu tava lá e foi um encontro a gente ficou conversando assim foi foi muito bacana sabe foi uma foi assim bem gostoso foi uma troca de energias muito boa e como é bom né através de uma live que reunia o Brasil inteiro a gente tá do lado e conseguir encontrar as pessoas é muito interessante e ainda participar da mesma casa né é interessante a mesma casa e vocês não se conheciam né não era eu frequentava eu frequentava na sexta ela era de dias diferentes se bem que Curitiba é uma cidade grande então não é assim também né achar que todo mundo se conhece né não é assim e tem inúmeros tem inúmeras casas espíritas aqui então assim é mais é por bairros então a gente também não tem como saber qual a casa realmente que a pessoa frequenta né sim e o que eu queria colocar assim uma coisa que eu achei interessante eu fiz uma pergunta tanto pra Flavinha como pra Martielli separado perguntei pra ambas assim como é que foi a sensação de você vamos supor quando elas se encontraram né a Martielli falou assim foi como se eu tivesse conhecido é encontrado um casal uma família de amigos meus que fazia um certo tempo que eu não via e a Flavinha falou a mesma coisa como se não foi uma coisa assim nossa tô te encontrando pela primeira vez né então é essa energia que flui que eu acho que é bem legal bem gostoso mesmo né essa oportunidade por exemplo a gente acaba se conhecendo né pelas lives e quando você encontra as pessoas que nem por exemplo daqui da live eu conheço a Lívia que a Lívia é aqui de Araraquara né a Patrícia a Patrícia só pra você ter uma noção a Patrícia aqui de Araraquara já frequentou o Obreiros do Bem aqui de Araraquara eu não conhecia a Patrícia não conheço a Patrícia pessoalmente ela falou que já me viu mas eu não não a vi né e a Patrícia aqui de Araraquara então é uma coisa interessante eu falo assim o dia que a gente conseguir se encontrar todos pessoalmente vai ser uma uma alegria muito grande né vai ser uma oportunidade ímpar que eu falo né aí a pessoa fala nossa eu achava que você era mais alto mais baixo mais gordo mais isso né mas é verdade é aqui é se for a Babi então a gente só conhece ela pelos filtros a Babi também a Babi foi engraçado a Babi foi a pessoa acho que foi a centésima seguidora acho que foi do meu perfil particular né quando eu fazia lives pelo perfil particular ainda foi a centésima seguidora então eu peguei e tava na época dos desafios dos 21 dias daquela febre que deu da Carol de Oliveira e eu acabei convidando a Babi se ela queria fazer era pra começar numa acho que numa segunda-feira da outra semana ela falou posso começar nessa quarta falei vai em frente né começou até antecipadamente o desafio e a Babi foi pegou gosto pelas lives tá aí fazendo esse trabalho também legal né que é muito bom perdeu o medo já Marquinho ah Flavinha chegou agora tá vendo você vê como que é engraçado a gente fala na pessoa a pessoa aparece ó você viu gente não precisa vir não hoje não precisa vir não é só um oizinho vocês podem ficar tranquilos é aniversário do Marquinho aniversário do Marquinho Flavinha só explicando o que eu falei de você né falei que eu perguntei tanto pra você como pra Martielli como é que foi o encontro de vocês e eu perguntei pra você você me falou e eu perguntei pra Martielli também ela me falou qual foi a sensação e a sensação foi idêntica pelo que você falou pra mim que a Martielli falou pra mim como se vocês já se conhecessem né e tiveram a oportunidade de se se encontrarem né não se reencontrar né como a gente fala brincando né quanto tempo né isso daí foi engraçado na verdade na primeira reunião que nós tivemos virtual pelo Google Meet do encontro espírita estávamos todos reunidos conversando bastante né cheguei no final da live da live da reunião falei pra Flavinha prazer em conhecê-la Flavinha olhou pra mim pera um pouquinho como prazer em conhecê-la porque foi a primeira vez que a gente estava todos nós na mesma tela que a gente via uma via live do outro mas a gente não tinha essa não tínhamos tido contato face a face numa live então foi uma coisa muito engraçada né foi muito engraçada e o interessante é que é que se encontrou acho que quase todos né que que participam do encontro né isso que é que é legal essa interação também nos bastidores sim passou nervoso Marquinhos ah podemos dizer que um por cento foi embora mas os noventa e nove ainda está aqui que é isso Marquinhos que é isso vai fica tranquilo tá vendo é um bate-papo faz enquanto que tem ninguém na live só estou em você não tem muita gente entrando era pra deram uma dica assim quando você tiver que fazer live se você estiver preocupado com o número de seguidores quantas pessoas estão na live ali no momento você coloca uma fita uma fita isolante no numerozinho ali bem no celular você não fica sabendo quantas pessoas estão verdade verdade Marquinho parabéns mais uma vez muitas felicidades muitos anos de vida muitas bênçãos que você continue sempre né é nesse projeto de reestruturação né que eu sei que você passou por um perrengue difícil mas com certeza você já está se recuperando física, mental e espiritualmente isso é muito bom né Marquinho isso é muito bom graças a Deus não tem presente melhor que a gente possa querer que se não a saúde e paz do espírito né e eu queria aproveitar né como a gente não combinou nada e realmente não foi combinado eu queria saber se você poderia fazer a nossa prece de final de agradecimento posso sim Luiz posso sim que legal só antes de começar a minha prece travou o Marquinho deixa eu ver se é o Marquinho que travou ou só eu que travei vamos esperar o Marquinho voltar vê aí me falam quem travou só pra eu saber o Marquinho que travou eu acho acho que é mais fácil ele sair deixa eu ver eu vou trazê-lo de novo tá às vezes acontece isso vou trazer o Marquinho novamente tá queria trazer a prece vou esperar o Marquinho entrar vê se ele está aqui vamos aguardar o Marquinho vamos aguardar o outro o outro o João Carlos falando quais os outros deixa eu ver Marquinho a hora que você quiser voltar ele estava com problema no celular né bom então eu não sei o que o João Carlos estava respondendo para a Flavinha falou Casal Gomes e Ana Paula é só o Marquinho que tinha travado ele caiu João Carlos a a Daniele queria saber de um livro já que você está aí enquanto o Marquinho não vem é Asas da Liberdade que conta a história de Jerônimo você já ouviu já viu desse livro João Carlos se se você sabe alguma coisa eu vou perguntar para a Kátia também tá o Marquinho tá pediu agora para entrar vamos lá Marquinho aguardando o Marquinho voltando não deu por aí deu certo aí voltamos acho que a internet a internet exatamente mas está tudo bem a Leila chegou agora chegou para dar os parabéns para o Marquinho viu Leila tá vendo que mora o Marquinho tá caído aí de novo o que mora relativamente próximo Ana Paula e o Carlos e a Natália o João mora em Itapevi o Carlos e a Natália moram em na Zona Leste de São Paulo Flavinha e São Bernardo do Campo e Ana Paula eu sei que mora em São Paulo não lembro o bairro que ela mora né quanto o o Marquinho está entrando entrando e saindo da live mas a gente espera mais um pouco né vamos ver se ele consegue voltar para fazer a nossa prece hoje é nosso aniversariante Marquinho Faria está fazendo 33 anos então eu chamei no final da live tá e vamos aguardar ele retornar para fazer a nossa prece final né que é sempre bom tá no 4G não está conectando a lei lincotia é tudo mais ou menos próximo né João Carlos fica tranquilo fica tranquila claro não temos pressa mora no Belenzinho na Zona Leste é mais perto então do do Carlos né mais perto do Carlos tá vendo Ana não dói para entrar na live viu Clara não dói nada vocês entraram já com a gente o convite está feito para o ano que vem a Clara já falou que o ano que vem ela vem o ano que vem ela vem o Will é na Lapa olha só o Will mora na Lapa tá saindo tudo que deu o nosso querido Marquinhos vamos ver se ele entra ou não entra senão a gente nós fazemos a prece né tá vendo João Carlos o Will falou que na live de dia 24 ele vai vir de Papai Noel tá olha o João trocando trocando figurinha com o Will com o Will ai ai Cláudia a Leila tá cumprimentando vocês vamos ver se o Marquinho rua Faustolo mora o Will mais perto sou eu ali mora no Rio no Rio de Janeiro né e como que é o nome mesmo ali da sua cidade Sepitiba né Sepitiba isso aí lembrei vamos aguardar o Marquinho vamos ver se ele não conseguir vir a gente encerra né João Carlos magnata João Carlos ó tomar café no Mercadão ó vocês me chamam hein não sei o que que é viajar gente mas olha desses dois anos praticamente o lugar mais longe que eu fui foi pra São Carlos que é 40 quilômetros aqui de Araraquara nem dá pra dizer que é viagem né nossa vamos ver Marquinho vamos ver se você entra agora hein só fala que assim seja Marquinho e pronto brincadeira gente brincadeira vamos lá Marquinho tá aí agora eu consigo acho que agora sim tá tá meio travando mas acho que agora vai acho que tá conseguindo me ouvir bem Luiz tô tô te ouvindo Marquinho então tá vamos elevar nossos pensamentos a Deus nosso é tá difícil mesmo a conexão do Marquinho está dando os seus probleminhas hein Marquinho então eu vou esperar você cair da raiva né porque normalmente é assim que acontece eu vou então pedir licença a você né pra te cumprimentar novamente e vou convidar então a todos pra gente fazer a nossa prece tá é é travou Marquinho caiu mas não sei se eu espero tá tendo muita vou esperar vou tentar mais uma vez vai porque ele tá todo entusiasmado né pra fazer a prece né quem sabe ele volta né Regina vamos torcer né vamos fazer pensamentos positivos que eu queria muito que ele fizesse a prece no dia do aniversário dele que seria muito tocante realmente né mas vamos aí então relembrando as pessoas que enquanto Marquinho vou tentar dar mais uma dar mais uma chance Luiz boa noite meu querido seja bem vindo Luiz Fernando bom Chiquinho estamos aguardando aqui o nosso aniversariante da noite Marquinho Faria né pra ver se ele consegue entrar já deu umas quedas pra fazer a prece final e enquanto isso eu vou fazendo o merchan né dia 24 nós não teremos a live às 22 horas por conta obviamente da da comemoração da passagem do Natal mas nós vamos estar aqui às 18 horas fazendo uma live especial quer tentar Marquinho tenta mais uma vez vai faço questão que você faça tá se você conseguir vai ser muito bom se não eu faço tá e então dia 24 às 18 horas nós vamos fazer a live reflexões de Natal tá tá complicado Marquinho então tá eu faço tá mas é a prece pelo seu aniversário a prece pra todos aqueles que estão em nossos pensamentos nossos corações tá vou deixar aberto aqui o nosso as nossas preces e vibrações e vou convidar então a todos nesse momento aqueles que sentirem confortáveis fechar os olhos colocar uma água pra ser fluidificada vamos colocar aqui a música uma música diferente hoje pra gente né fazer a nossa prece vou deixar aberto aqui o nosso deixa eu desligar se não eu vou convidar então a todos nesse momento deu delay aí né então convidando então a todos aqueles que assim sentirem confortáveis fechar os olhos tomarmos uma inspiração profunda e conforme vamos relaxando nossos ombros o nosso nosso corpo vamos soltando lentamente o ar vamos deixar nos envolver pelos acordes desta melodia que vibra em harmonia com os nossos corações vibrando em conjunto com o pulsar do universo esta melodia envolve os nossos corações em plena paz em plena luz e nós vamos nos dirigir até o nosso mestre Jesus vamos pedir a ele mestre querido abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live nesta noite abençoe aqueles amigos queridos que já passaram por ela ou que estão vão chegar depois abençoe os nossos lares os nossos familiares os nossos entes queridos abençoe aquelas pessoas que nos pediram preces que estão com os nomes gravados na tela aberto cada um deles que já fizemos as mentalizações antes do início da live possa receber da espiritualidade maior todas as bênçãos necessárias para o reequilíbrio do seu corpo físico e espiritual vamos pedir neste momento mestre em especial pelo aniversariante do dia o nosso querido Marquinho Faria que está ligado a nós em pensamento em coração que esteve aqui junto a nós também participando que Jesus possa te abençoar Marquinho seu anjo de guarda estar sempre ao teu lado te intuindo te orientando e te protegendo na sua caminhada evolutiva que você receba as nossas energias de paz saúde muitas felicidades e muitos anos de vida cada um de nós também mestre trazemos alguém especial a quem nós estamos recorrendo para que possa olhar por ele seja aquele ente querido seja aquele amigo seja aquele familiar aflito enfim mestre sabe melhor do que cada um de nós o que necessita este irmão querido derrame suas bênçãos sobre ele e também sobre os velhinhos nos asilos os nossos amigos presidiários os órfãos os andarilhos os sem teto sobremaneira nesta semana que se aproxima do seu natal abençoe esses que não tenham um lar que não tenham uma família para receber as energias para receber os cumprimentos para receber um prato de sopa ou um simples abraço lembrarmos também daqueles que estão passando por aflições que certamente apesar de ser o seu natal trazem dores profundas no peito pela perda de um ente querido pela dor pelo sofrimento quantos e quantos irmãos vão estar passando a noite de natal no hospital ou no velório então nós que estamos temos a saúde do corpo e do espírito vamos lembrar dessas pessoas vamos lembrar de cada um deles que eles possam receber as melhores energias de paz e reequilíbrio mental e espiritual rogamos a doutor Bezerra de Menezes a equipe médica espiritual que possa fluidificar essas águas derramando sobre elas os refluxos benéficos e salutares de acordo com a necessidade de cada um de nós e agradecidos que somos pela oportunidade da reunião de cada um de vocês amigos queridos do coração que todas as noites estão aqui conosco temos a prece que Jesus nos ensinou dizendo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus com o nosso de cada dia nos dai hoje perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores não nos deixes entregues a tentações livra-nos de todos os males pois teu é o poder o reino e a glória para todo o sempre que assim seja sim que assim seja eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco que participaram conosco desta live e desejo uma vez mais parabéns ao nosso aniversariante da noite nosso querido Marquinho Faria pedindo que Jesus possa te abençoar hoje e sempre e o próximo aniversariante do dia dia 24 é a Francine tá dia 24 a Francine faz aniversário véspera de Natal dia 25 a nossa querida Natália esposa do Carlos e dia 26 o Mateus filho da Natália e do Carlos certo gente gratidão a cada um de vocês muito obrigado de coração um beijo grande no coração de cada um de vocês e como sempre desejo que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas comparar os nossos mais belos sonhos muita paz muita luz e até amanhã se Deus quiser tchau gente